Para Pablo Iglesias, secretário-geral do Podemos, os resultados das eleições municipais e autonómicas do domingo em Espanha representam o início do fim do bipartidarismo no país. Os dois maiores partidos, o PP e o PSOE, que têm alternado entre si o poder, perderam em conjunto mais de 3,17 milhões de votos em todo o país. É uma noite mágica em Espanha. Provavelmente estes são os primeiros dias da mudança depois das eleições europeias. Mas eu disse que a mudança era possível em Espanha. Agora é uma realidade. Acho que esta primavera de mudança vai nos levar à vitória nas eleições de novembro contra o PP. Em Madrid, a candidata apoiada pelo Podemos, Manuela Carmena, ficou a cerca de 30 mil votos de Esperanza Aguirre, a candidata do PP, partido que dominou a capital espanhola durante 24 anos e que perdeu agora a maioria absoluta. O PP fica assim dependente de um não-entendimento entre a plataforma Aora Madrid, que inclui o Podemos e o PSOE. Em Barcelona, repete-se o cenário. Ada Colau, da plataforma Barcelona em Comú, que também integra o Podemos, ganhou as municipais. A coisa mais importante a assinalar é que esta foi a vitória de David contra Golias. Esta candidatura permitiu, no espaço de poucos meses, que a Câmara de Barcelona fosse conquistada pelo povo da cidade. As eleições municipais na cidade de Barcelona foram as mais disputadas da história. A candidatura de esquerda de Barcelona em Comú ganhou as eleições. No entanto, no novo Conselho Municipal haverá sete partidos políticos. Paco Fuentes, Euronews, Barcelona.